Música Olá pessoal, 5 de julho de 2021, deixando aqui o albergue em Muxia, Muxia Mari, e seguindo para Finisterre, última etapa do nosso caminho Santiago a Finisterre. Vamos seguir. Música Deixei meu albergue em Muxia Mari, ali na Rua da Saúde, e subi pela Marechal Soda, e vim seguindo aqui a beira-mar, é um ponto lindo aqui, e nesse ponto que tem aqui, indicando a Praia de Lourido, também nosso primeiro marco indicando a Finisterre. Já andei em quilômetros e 700, e só agora o primeiro marco, e vamos seguir para essa última etapa do caminho a Finisterre. E aqui o nosso segundo marco, a direção aqui à frente. Vamos seguir. Subimos um pouquinho ali, após o cruzamento, e ele já nos manda aqui para a esquerda, e vamos seguir. Música Aqui o primeiro povoado que cruzamos, que é Funcho do Lourido. Esse caminho, esse trajeto também tem uma curiosidade, porque ele marca, ele vai marcando as duas posições, a ida à Finisterre e também a Muxia, quem está fazendo o caminho inverso de Finisterre à Muxia. Então, a gente vê aqui as duas marcações no caminho. Aqui é um exemplo. Essa seta indica a direção à Muxia, e a outra aqui, bem à frente, à Finisterre, que é a que estamos seguindo. Creio que aqui estamos chegando bem ao alto do morro Funcho do Lourido, uma subida longa, de aproximadamente um quilômetro, desde o barroado. Como estou avistando aqui esses bancos de pedra, imagino que seja o topo do morro. Parei aqui um minutinho para respirar, e que está mostrando também a força da natureza. Está chovendo, mas pelo menos passou o peregrino, fico tranquilo, não tenho que caminhar. 33 quilômetros cruzei com 4 peregrinos só, e hoje parece que será melhor não ser que ainda aqui o fonte do morro Funcho do Lourido. Agora sim, a subida acabou, e a gente caminha aqui mais plano. Agora descendo aqui. Terminando a descida aqui na estrada rural, agora vamos caminhar aqui as margens dessa rua pavimentada. Seguindo. E aqui vamos seguir a esquerda aqui na outra rodovia no local. Aqui chegando ao povoado do Oki, o que a gente vai seguir. Seguindo. Aqui chegando a Guizamonte, já são quase dez quilômetros de caminhada desde Murchia. E aqui em Guizamonte, vamos entrar aqui à esquerda, deixando a rodovia que estamos andando a quase quatro quilômetros. Saindo ali de Guizamonte, a gente entrou à esquerda numa trilhazinha, ela é curta, e na saída dela um cruzamento. Tem a indicação para Murchia, mas não tem para Finisterre, mas pegamos à direita, seguimos, e agora que estamos encontrando esse mar. Quase um quilômetro depois, mas deu certo. Então, Guizamonte, primeiro à esquerda, depois à direita, e pode seguir. Esse ponto aqui, dessa estrada rural que estamos trazendo desde Guizamonte, vamos atravessar aqui essa rodovia e seguir aqui adiante. A chuva deu uma amainada, então dá para a gente aproveitar um pouco a paisagem. e chegando aqui agora em Triste, nessa estrada rural que nos trouxe desde Guizamonte. Estou seguindo essa rodovia desde Freixe e agora vamos entrar aqui nessa trilha. trilha e seguir. Trilha é sempre melhor. E a trilha que entramos ali atrás nos traz aqui a Baus Suberiro. e vamos seguindo aqui agora nessa trilha calçada que fica muito perigosa agora com a chuva escorregadinha. Ainda vamos seguir aqui com cuidado. Ainda na trilha calçada aqui de Baus Suberiro. Essa ponte aqui no Riacho de Águas. Está linda. É linda. Parece um oásis. E agora chegando aqui a Liris, que é a metade da nossa, representa a metade da nossa etapa hoje até que encerra. Temos ainda um longo caminho a percorrer mais para o seguido. Deixando aqui Liris, bem ao lado aqui da igreja local. Vamos andar aqui para mostrar a metade da igreja. E aqui está a metade da igreja de Liris e aqui uma praça com uma fonte aqui também que sempre nos socorre. Esse ponto aqui em Liris é a desembocadura da ria de Liris. A água do oceano chega até aqui. A ponte da cidade ali que atravessei em frente à igreja. Um outro ponto aqui bonito também da ria e da praia de Liris. Uma imagem linda. Tem uns pescadores ali. Muito bonito nessa imagem aqui nessa manhã chuvosa em Liris. Vamos seguir. E agora um pouco mais adiante, seguindo aqui a saída de Liris, a gente visualiza aqui o ponto exato onde a água do mar entra aqui para formar a via de Liris. Um espetáculo maravilhoso. Ali em Liris, eu fui seguindo a ria até chegar à praia. E ao final tinha uma estrada de terra à esquerda. Entrei nela. Não estou vendo nenhuma marcação, mas eu vejo o mar aqui ao lado. E pelo meu mapa no Strava, ele me disse que eu chego também a Padris, que está no trajeto da rota até Finisterre. Então, vou seguir aqui pela montanha com o mar aqui à minha direita. É uma subida exigente aqui. A trilha mais a paisagem é essa. Maravilhosa. E vou seguindo aqui. Não vejo nenhum marco no caminho. Então, realmente, aparentemente não é a rota principal, mas vamos seguir. Vale muito a pena passar por uma trilha assim. Vindo aqui, deixei a floresta ali atrás e esse trecho aqui já é uma região rural com plantações de milhos aqui dos dois lados da estradinha rural e vou seguindo, um trecho lindo. Andei dois quilômetros aqui após a praia de Liris, primeiro pela trilha na montanha, depois essa estrada rural e agora vejo aqui o marco, ele está indicando Muxia aqui para a esquerda, então meu percurso é aqui para a direita, vamos seguir. E pelo que eu avisto ali adiante, já estamos próximos de deixar aqui essa estrada. Uma estrada rural maravilhosa entre esses boscos de eucalipto. Depois de andar uns quatro quilômetros na floresta, trilha, estrada rural aqui de Liris na terra, chegamos a Padris, e daqui a gente tem uma pista ali no mar bem aqui na direita. Vamos seguir aqui nosso caminho. Cidade de Padris ali abaixo, mas a gente já entra aqui em direção ao mar e a Finisterre. Deixo duro mesmo para ciclistas, está nossa amiga ciclista aqui empurrando a bike. Falei atrás quando deixamos para a diesel, entramos à direita em direção ao mar. Imaginei que continuaríamos, mas foi um trajeto pequeno de uns 500 metros. Entramos, entramos à esquerda e estamos seguindo aqui nessa estrada rural, bem tranquila. Vamos seguir aqui à direita agora e já passando pelo povoado de Castreche. O mar está bem à nossa frente aqui. Aqui em Castreche, entramos aqui à esquerda e vamos novamente seguir aqui uma estrada rural aqui. Uma subida árdua aqui até Suariba, mais uma vista aqui dos três povoados. Os Castreche, Padris aqui e o Cisto aqui e ao fundo lá o mar. Linda essa vista aqui de Suariba. Desde Suariba, caminhamos aqui para uma odofia local, passando aqui por uma floresta de eucalipto com o mar à nossa direita. E agora já estamos aqui em Bouchan e vamos entrar aqui à esquerda. Saindo aqui de Bouchan, por essa trilha aqui, seguindo. Saindo da trilha aqui, que viemos de Bouchan, já chegamos a outro povoado aqui, que é Riau. e vamos seguir. A chuva voltando, mas vamos em frente. Vindo aqui nessa estrada rural de Riau, nosso caminho segue aqui, mas bem aqui, um cruzeiro no meio da floresta. E essa estrada rural aqui na floresta que está seguindo. Vejo aqui na floresta rural de São Salvador. E aqui, cruzou a Salvador Via. Sigo aqui, sigo aqui e já estamos em Hermidesucho. E vamos seguindo aqui nosso trajeto, já mais próximo de Finisterra. Aqui, a paróquia de São Martinho. Martinho é do Uiu. Ela é uma construção iniciada em 1717. Veio aqui, próxima vista. A vista que se tem aqui no mar, a partir de São Martinho de Duio. Estamos caminhando aqui por São Martinho do Uiu. Vejo a igreja lá. E a primeira instalação de Finisterra. Vamos seguir para o meu favor. Aqui é o Finisterra. Aí o mar, que até então exigia só a direção à Finisterra. Agora o mar, a distância de 73, que é de 984 metros, até o mar de zero. Aqui é do Carvalho. Os ventos hoje estão muito fortes. Não sei se consigo ir até lá hoje. Mas se não for hoje, irei amanhã pela manhã. Ao mar com zero. E aqui, o albergue Araçóis. O outro pedaço. Aqui é Finisterra. Aqui é a marina de Finisterra. E o posto logo a seguir. Finisterra, assim como Muxia, é uma vila tipicamente pesqueira. Aqui o cruzeiro. Deve ser a parte mais antiga da cidade aqui. Eu vou subir para ver o que é essa construção. que a gente percebe. A muralha também do lado de lá. Com aquela torre. Que aparentemente é o que resta de um castelo aqui. E essa parte aqui, pelo formato, pela posição de estar aqui bem em frente ao mar. Com certeza era uma área de defesa ali. porque está aqui posicionado bem em frente ao mar. E a gente percebe que a gente foi ali para colocar armas pesadas. Ah, e a frente aqui realmente mostra que era o castelo de San Carlos. Que hoje abriga o Museu da Pesca. Agora, vamos ver. Mas, por aqui realmente a gente vê que era a área para defesa aqui do castelo de San Carlos. E aqui também a bela capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Aqui de Finisterre. A imagem aqui de um caminhante curvado. O que faz todo sentido. Porque é uma longa subida de Finisterre até aqui. A gente se sente exatamente assim. E aqui já a primeira imagem do Cabo Fisterre. E aqui o marco do quilômetro zero. E o sentimento é de muita gratidão. Depois de ter caminhado mais de 400 quilômetros para chegar até aqui. E aqui a frente. O belíssimo farol aqui de Finisterre. Estou aqui numa outra volta. Bem ali atrás. Mas, é um sentimento incrível. De muita gratidão. De muita gratidão. De muita gratidão estar aqui. Por ter feito esse caminhado de fogo. Então... E aqui também deixarei meus tênis. Que cumpriram a missão deles. De prazer em até aqui. Fazendo tudo o caminho permitido. No caminho que eu espero. E aqui, frente ao farol. Agradecendo muito a Deus. Por me dar saúde e força. E me guiar nos meus caminhos. Que seja sempre assim. Tchau. 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 Tchau.